Alô galera, eu tô chegando por aí, eu tô chegando pra ficar Tô chegando pra curtir, beijar na boca, namorar, fazer besteira Caí na fuleira, acho que eu já tô pra brincadeira Alô galera, eu tô chegando por aí, eu tô chegando pra ficar Tô chegando pra curtir, beijar na boca, namorar, fazer besteira Contar a historinha que hoje eu tô pra brincadeira Acelera o meu carrão, solto o som invocado Dá licença, quero passar, tenho pressa de chegar Acelera o meu carrão, solto o som invocado Dá licença, quero passar, tenho pressa de chegar No forrozão, se mora! Acelera o meu carrão, solto o som invocado Dá licença, quero passar, tenho pressa de chegar Acelera o meu carrão, solto o som invocado Acelera o meu carrão, solto o som invocado Dá licença, quero passar, tenho pressa de chegar No forrozão, solto o som invocado Acelera o meu carrinho, solto o som inv mãos Acelera o Nh Bella prepare